Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Oxygen Nora Included aqui na nossa série, na versão 1.0. E galera, no episódio passado eu tinha deixado avisado que eu ia preparar tudo aqui pra coletar o hidrogênio que estava aqui, né? Tinha bastante hidrogênio concentrado e era o que eu estava fazendo nos últimos ciclos aí em off, tá? E aqui eu deixei pausado porque o negócio é rápido aqui, a máquina mal ligou, já sugou todo o hidrogênio. Porque acabou que, como tinha concentração muito alta aqui de oxigênio poluído e tudo mais, o hidrogênio ficou bem condensado aqui, né? Ele ficou bem pressionado por causa dos outros gases e aí rapidinho já puxou tudo que tinha que puxar, olha só. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem mil gramas, né? Um quilo aqui no tubo, em todos os segmentos do tubo. E eu espero que junte uma boa quantidade aqui de hidrogênio pra gente colocar lá na nossa salinha dos DRECOS. Então o objetivo de pegar esse hidrogênio aí e colocar aqui na salinha dos DRECOS. E eu tô com só 416 gramas aqui de hidrogênio, que era o que eu peguei daqui. Eu não sei por quem, por algum motivo, o hidrogênio entrou, parece que entrou no botijão, mas o botijão ficou com pouca. Quando eu tirei o bujão da máquina, eu tinha colocado assim, ó, o mouse em cima da máquina e tava dizendo que tinha mil e seiscentas gramas, eu acho. Mas na hora que eu mandei tirar o botijão de dentro da máquina, ficou só 416 gramas. Eu não sei o que aconteceu, se foi um bug ou o que que foi. Eu perdi um pouco de hidrogênio no meio do caminho, mas igual tinha ficado mil e seiscentos gramas, né? Um quilo e seiscentos, então não sei o que aconteceu, mas bom, aqui agora nós vamos conseguir pegar bastante hidrogênio. O que que tá acontecendo aqui? Ah, eu acho que ele tem que tirar esse bujão daqui. Já tá, ó, já tá dez quilos, a gente tem que esvaziar esse negócio aqui pra poder continuar enchendo esse bujão. Então aqui, ó, tá um lugar bom também pra eu depois... Esse cloro aqui, ó, ficou um pouco concentrado aqui também e eu posso, depois que eu tirar todo o hidrogênio daqui, eu posso abrir um buraco aqui, ó, pá, fazer esse cloro descer pra já também a gente filtrar o cloro. Ai, cancela isso. Tá, beleza. E aí vai dar tudo certo. Vem, por favor, alguém tira esse bujão daqui. Eu não tenho como priorizar esse enchedor de botijões, então eu não sei como é que a gente faz pra acelerar o processo aqui, já que eu não tenho como priorizar isso aqui. O jeito é esperar mesmo. Tá, então, ok. A gente tá esperando, enquanto isso a gente vai dando um jeito aqui na nossa área dos... Dos drecos, tá. A gente precisa, então, de uma área de 96 blocos pra ter aqui o estábulo, tá. É 96, é 96. Se eu não me engano, eu acho que em cima dessas escadas aqui dá 96. Deixa eu ver aqui. É, exatamente, ó. 6 vezes 16 é 96. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui em cima essa sala. Mas como eu quero que os drecos passem, a gente vai colocar as portas. A gente vai colocar a porta aqui. Acho que duas portas tá bom. A porta aqui. Acho que a porta é do outro lado. Ok. E aí, aqui eu vou colocar bloco. Perfeito. Bloco, bloco. E vamos ver. Então aqui vai ter hidrogênio, nessa parte de cima, né. Vai ficar hidrogênio. E aqui embaixo, os drecos, lembrando que eu falei no episódio passado, que os drecos precisam comer rango fruto pra se tornar o drecinho plástico que a gente precisa, né. Então a gente vai dar um jeito de transformar eles em drecinho plástico. E pra isso a gente vai colocar, então, plantações aqui de rango fruto pra que eles possam comer e nos darem aí o drecinho plástico. Ovinho de drecinho plástico. Ok, aqui a gente vai botar os blocos de horta. Muito bem. Certo. Então tá, bloco de horta. Então vou esperar eles construirem aqui. Bom, peraí. Eu vou tirar a prioridade disso aqui. Porque eu não quero que eles... Que o Sérgio e o José venham aqui. Eu quero que o Sérgio e o José venham aqui no botijão. Ó, eles já tiraram o bujão daqui. Eu acho. Ou não? Não, não tiraram ainda. Mas ele fica com a animação ali. Sei lá, esse negócio de bujão acho que tá meio com problema. Acho que agora... Ah lá, ele deu outro bujão de 10 quilos. E tem que esvaziar de novo. Agora eu não sei que... Eles pegaram o bujão já? Olha, eu espero que eles tenham trazido pra cá, mano. Eu vou ficar bem de cara se eles sumiram com o bujão. Ah, tá vindo aqui, ó. Uma sessão animada com o bujão. Ele também tá meio bugado, eu acho, esse negócio do bujão. Porque com o outro episódio que eu tinha usado os bujão de cloro, eu acho que eles tinham sumido com o bujão. Beleza, vamos ver se... Até tem que ver se isso aqui já não vai ser suficiente, né? Se for suficiente de 10 quilos, por exemplo, de cloro. Teoricamente, deveria ser suficiente. Eu não sei, né? Não sei se vai cobrir uma área boa. O que que veio de... Ah, eles respiraram aqui, por isso que ficou esse dióxido de carbono. Que tem um oxigênio poluído também. Por isso que eu deixei esse desodorizador aqui, por conta do oxigênio poluído. É... E aí, aqui, pra completar o estábulo, a gente precisa de estação de beleza pet, tá? Só que a gente também vai precisar, no caso dos... Dos drecos. A gente vai precisar da estação ditosa. Então, aqui, estação de beleza pet. E estação ditosa. Na verdade... Na verdade, eu vou... Desconstruir esse desodorizador aqui. Eu vou construir bem na saída. Não, eu vou desconstruir... Eu vou construir o desodorizador pro outro lado. Estação de beleza pet. E estação ditosa. Ok. Eu vou botar um bloco aqui, perdido, aqui no meio, e colocar o desodorizador, eu acho. Ou coloco ele bem aqui nesse cantinho. É que se ele ficar muito no cantinho, ele não vai conseguir pegar o oxigênio poluído, né? Que tem aqui. Ah, por agora eu vou colocar aqui mesmo. É que eu queria colocar mais plantação. Mas se eu coloco uma plantação aqui no lugar do bujão de gás, já deve ser suficiente. Ah não, e esta faltando um negócio. Esta faltando ponto de soltar, né? Eu vou ter que colocar no lugar desse bujão. Ponto de solta de... É. Vou precisar de mais hidrogênio. Este aqui não está suficiente ainda. Este hidrogênio aqui não está suficiente. Eu vou tirar este... Desconstruir este negócio e colocar já lá em cima. Ah, trouxeram um negócio bem na hora. Trouxeram um bujão aqui bem na hora que eu estava desconstruindo. Ah, droga. Por que eu construí portas de amálgama de ouro? Eu não faço a mínima ideia. Mas tudo bem. Quando que eu construí portas? Devo ter clicado sem querer, né? Eu construí portas de amálgama de ouro. Vou construir de ferro aqui mesmo? Ai, ai. Sei lá o que aconteceu. Tá, terminou o bujão. Agora sim, desconstrói. Bom, botijão. Prioridade 8. Prioridade 8. Aí aqui... Comida. Bota aqui o ponto de soltura de criaturas. A gente vai soltar os drecos aqui. Já tem uma quantidade de hidrogênio aqui suficiente para trazer os drecos. E para quem não conhece o jogo direito, para que precisa de hidrogênio aqui? Por conta dos pelos dos drecos. Que eles crescem mais rápido se tiver hidrogênio. Mas aí é que a gente tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um pouco de hidrogênio. E embaixo tem que ter oxigênio para as plantas poderem crescer, tá? Não adianta ficar só hidrogênio. E deixa eu ver uma coisa aqui. Olha lá. Beleza. Isso aqui já se transformou num estábulo. Então, qual é o esquema aqui? Coloquei portas para ele fechar e entender que isso aqui é um estábulo. Só que essas portas, elas vão ficar abertas. Então, os drecos, eles vão conseguir passar pelas portas e ir lá onde está o hidrogênio. Entendeu? Eles vão conseguir acessar lá onde está o hidrogênio. Essas escadas aqui eu queria tirar. Mas eu acho que eu não vou conseguir tirar todas. Quero construir escadas aqui. Beleza. Para a gente conseguir tirar as outras escadas. E depois eu vou tirar essas de baixo aqui. Algumas delas, não todas. Certo. Aqui o ponto de soltura de criatura. A gente vai trazer aqui. Drecos. Drecos e drecinhos. Ok? Beleza. E... Aqui nós temos ovo de drecos. Aqui tem que coletar. Temos... Cadê meus drecos? Tem um drecos aqui. Laçar. Cadê o outro drecos? Eu tinha dois drecos aqui, minha gente. Não me diz que tu morreu, drecos. Maldito. Tinha dois drecos andando aqui. Onde é que está o outro drecos? Está lá. Você acha que tinha morrido? Vai que morreu, né? Está aí. Aqui nessa porta, então, eu vou ter que liberar a passagem da Alice. Para que ela possa laçar os drecos. E levá-los lá para a nossa salinha de drecos. Aqui a gente tem outro drecos. Acho que eu vou ali pegar aquele outro drecos. Aqui não tem mais nada. Não tem mais nada. Deixa eu ver se eu ainda tenho concentração de cloro aqui. Tenho. Ótimo. Então, eu vou... Então, eu vou cavar aqui, ó. Vou cavar aqui. Para pegar... Para isso aqui filtrar. Ó. Temos sete quilos aqui de hidrogênio ainda. E agora, isso aqui eu quero que filtre... Deixa eu ver. Não tem mais hidrogênio aqui mesmo, né? Não. Eu quero que isso aqui filtre... É... Cloro. Beleza. Cloro. Aí, vamos engarrafar mais um pouco de cloro. Aqui eu vou abrir, ó. Também. Aí, eu consigo pegar um pouco de cloro aqui. Poderia até ter que pegar esse hidrogênio também, mas... Ah. Sei lá. Bota aqueles sete quilos de hidrogênio lá. E por enquanto, tá bom aqui. É. O bom é que ficasse quase toda essa área de cima aqui com hidrogênio. Mas depois a gente tenta pegar mais de algum outro local. Então, ponto de soltura de criaturas. Prioridade sete aqui. Coloca a semente de rangarvore. Copia aqui as configurações. Coloca aqui rangarvore. Muito bem. Muito bem. Aqui tiramos as paradinhas. Tudo que tava incomodando. Aqui ainda tem o oxigênio poluído. Olha lá. Precisava que ficasse umas duas fileiras de hidrogênio aqui. Seria... Seria bem legal. Se ficasse certinho umas duas... Duas, três fileiras de hidrogênio. No mínimo duas, né? Isso aqui pode tirar daqui também. Ó. Aqui já temos um dreco laçado. E só esperar alguém pegar ele pra... Pra levar. Que ela tá aqui. Acho que ela tá atrás do outro. Atrás do outro dreco ali. Muito bom. Muito bem, galera. Então aí é só esperar eles levarem os drecos lá pra sala. E ligar a energia aqui. Que ficou faltando. A energia. Ainda bem que essa máquina aqui, ela... Consome bem pouco. Agora eu vou subir... Eu vou subir com essa energia. Deixa eu ver aqui. Cobre... Vou subir com essa energia aqui. E aqui a gente desconecta esse cabo. Pra dividir as energias, né? Aí vai ficar... Show de boela. Show de boela. Dividir as energias. E aqui eu tenho espaço... Pra mais armazenadores. Copia as configurações. Ah não. Tem que esperar construir, né? Aqui eu deixei com prioridade baixa, tá? Pra eles irem vindo trocando os... Os negócios desse bloco aqui. Como andava o pessoal ficando ocioso. Eu coloquei com prioridade 4. Aí quando eles tem um tempinho. Eles já vão vindo ali trocando os blocos. Aqui tá. Esse canto aqui também. Não sei se vocês repararam que eu tô acertando ele, né? Fechando tudo com bloco. Tudo mais. Pra depois a gente poder utilizar isso aqui pra alguma coisa se precisar. Pode tirar essas escadas. Esses blocos aqui também pode tirar. E aqui... Coloca escada até o chão. Já coloquei o poste bombeiro até o chão. Agora escadas até o chão também. Pra o pessoal poder subir. Logo logo a energia vai estar conectada aqui. Isso aqui não tá crescendo. Eu acho que tá precisando da terra, de trazer a terra ainda. Olha lá. Ficou bom aqui até. Quantidade de hidrogênio. O bom era que ficasse duas fileirinhas completas. Mas tem um pouquinho de ajuda aí. Distribuição de pontos aqui. A Alice... Eu acho que eu vou colocar... Agricultura melhorada aqui mesmo. O Magno tá com dois pontos. Agora eu vou colocar um de força. E um ponto por enquanto ainda vou estar aguardando aí. Se precisar pra alguma outra coisa. Beleza. E eu peguei aqui também uma semente de oxifern. Isso aqui é uma planta que ela consome... Não sei se é oxigênio poluído. E... E gera oxigênio. Não, consome o dióxido de carbono e libera oxigênio. Só que... Não sei se vale muito a pena eu plantar isso aqui, sabe? Talvez pegue e plante uma aqui onde tem muito dióxido de carbono. Sei lá. Não sei se... Não sei se realmente compensa. Talvez uma aqui ou desse lado. Será que eu boto uma... Se eu colocar uma jardineira aqui. Será que vale a pena? Não sei. Vou colocar uma jardineira aqui só pra ver. É que não... Não tá muito alta a concentração de dióxido de carbono aqui mais, né? Então... Não sei se... Não sei se rola. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver algum outro lugar aqui. Aqui tá cheio de dióxido de carbono. Eu vou colocar uma aqui só pra... Pela zoeira. Pra ver se vai gerar um pouco de oxigênio. Pra o pessoal andar aqui. E galera. Aqui eu tô pensando em fechar, tá? Tô pensando em fechar e fazer o acesso pela base. Por aqui, ó. Pra eles terem que usar a roupinha também. Então se eles virem pra cá, eles têm que usar a roupinha, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu pensei... Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu pensei em fechar aqui. Então eles não vão acessar. Aí aqui eu vou desconstruir esse desodorizador. Aí a gente vai tirar esse bloco. Eu vou colocar a escada aqui. Aí eu vou abrir aqui também, ó. E isso aqui é como se fosse fazer parte da área externa da nossa base, né? Então eu vou descer aqui. E vou descer aqui. Aí essa escada, ela sai direto, né? Na saída. E o pessoal vai... Pra chegar nesse ponto aqui, vai vir com roupinha de exotrage, tá? Exotrage. Não sei se é uma boa fazer isso ou deixar como tava, já que a gente tem um filtro aqui de... Uma barreira de ar. Não sei se... Se vale a pena. Mas vamos testar assim. Qualquer coisa a gente só fecha os blocos de volta, né? Não tem muito trabalho. Olha, eu vou deixar esse airlock aqui. É que na verdade eu tava pensando em mexer aqui nesse... Nesse limo. Por isso que eu tava pensando em deixar eles mandarem virem eles com roupa aqui. Que aí eu posso mexer com esse limo de boa. E claro, aqui eu vou ter que fechar também. Tirar esse bloco permeável ao ar e fechar também. Mas aí eu vou ver depois pro futuro. E aí vamos ver se eles trouxeram... Ó! Trouxeram os drecos aqui. Muito bom. Eu vou deixar por enquanto esse esvaziador de botijão. Que qualquer coisa a gente... A gente traz aí, né? Então, esse dreco, ele tem que andar lá em cima pra recuperar esse pelo dele, né? As escamas, né? As escamas. E isso aqui, ó. A estação de tosa. Ela remove. Deixa eu botar... Não botei prioridade isso aqui, né? A prioridade 6 foi a estação de tosa. Que quando tiver... É que na verdade eu não tenho pressa de tosar. Por enquanto. Eu preciso que eles comam as rang árvores. É... Pra poder me dar o dreco plástico. Que é o meu objetivo com isso aqui. É conseguir o dreco plástico. Pra conseguir plástico. Esse é o grande objetivo aí dessa... Dessa farm, né? Aqui tá a construção... Ah, inacessível. Porque aqui tem... Não dá pra eles descerem aqui. Três blocos, né? Óbvio. 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 Eu tô pensando em cavar aqui pro lado. Já aproveitar e ver o que que tem depois. Se tem algum outro bioma, alguma outra coisa. Até agora eu não achei mais... Ah, aqui tem um negócio. Eu fui falar que não tinha achado mais. Achei um troço aqui. Acho que eu não tinha olhado esse aqui ainda. Vulcão de ferro, ó. Tem... Pelo menos sabemos que teremos ferro infinito. Depois... Podemos abusar aí do uso do ferro. Tá... Tá tranquilo. Aqui temos outro dreco, né? Era bom eu pegar outro dreco. Eu tenho... Eu tinha um ovinho de dreco, né? Eu tinha um ovinho de dreco. Eu posso colocar uma incubadora. Aqui eu posso colocar uma incubadora pra ver se a gente consegue incubar um drequinho. Deixa eu colocar aqui mesmo essa incubadora. Que eu não tenho nada planejado pra colocar aqui. Que em cima a princípio é outro quarto, né? Depois que os outros estiverem ocupados. Mas eu ainda tenho três camas desocupadas aqui, tá bom? Não, vamos desconstruir esse... Esse cabo aqui ainda. Pô, gente. Demora pra desconstruir o negócio. Só desconstruir o negócio. Pelo amor de Deus. Vamos desconstruir o troço ainda. Aí, aleluia, irmão. Aí, beleza. Aqui ficou dividido, então, a energia. Esse cabo aqui agora... Tá nesse transformador do meio aqui. Ele tá com no máximo 1.900 de energia. Mas tá gastando no momento 360. O que é bom. O que é bom, o que é bom, o que é bom. O que é tanto que tem ligado aqui? Aqui, essa parte de cima a gente tem que construir ainda. Ver o que vai fazer. Ou não vai fazer. Tá, não trouxeram outro dreco pra cá ainda, minha gente. Esse dreco se soltou aqui. De tanto que demoraram pra trazer ele. Pra levar ele, né? Aliás. Finalmente, a Alice veio aqui prender o dreco. Agora, esperar pra alguém pegar o dreco aí. Ai, Jesus amado. O Sessão Animada, ele tá com... O Sessão Animada, ele tá com prioridade aqui pra suprir e armazenar. Então, teoricamente, é ele que vinha pegar isso aqui, né? Esperar que ele vinha logo aqui. Eles estão construindo as escadinhas. Então, já vamos ter acesso aqui a essa área que eu construí outra escadinha aqui pra eles não terem que ficar pulando. Então, a gente tem um acesso aqui externo, né? Pra cá. E aí, eles vão vir com os trajes agora nesses locais aqui. Muito bem. Olha só, tem um monte de semente de grão dos trigos das neves. É bom que eu posso fazer bolinho das neves. Eu tô fazendo de vez em quando, tá? Eu acho que eu não tinha feito em vídeo ainda. Mas, de vez em quando, aqui eu venho. Como a gente tem vários grãos de trigo da neve, eu bando fazer um pouco. Mas eu não quero gastar tudo, tá? Aí, a gente faz aí pra complementar a nossa comida. Eu também recebi... Pela duplicadora, eu recebi churrasco. E recebi mais algumas coisas. Não lembro agora de comida. Que aí eu coloquei... Que eu peguei, né? Pra guardar e tal, complementar a nossa alimentação aí do pessoal. Aí, galera, eu me esqueci de mostrar pra vocês. Eu acho que eu tinha que colocar também um buffer aqui, ó. Pra tá desligando essa bomba certinho. Pra ela ficar mais tempo desligada aqui e não ter... Não ter muito esquema. Aqui agora... Por que ela tá desligada agora, aliás? Acho que agora tá sem energia. Por isso que ela tá desligada. Ah, desconstruí aqui, ó. Sempre, né? Sempre desconstruindo as coisas. Pega esse dreco. Pelo amor de Deus. Olha lá, a bomba começou a trabalhar de novo. Agora ela vai puxar o cloro aqui. Então a gente vai engarrafar cloro. Beleza. Depois vai vir mais hidrogênio que eu podia até pegar esse... Ele vai jogar, vai acabar jogando o hidrogênio pra cá. Vai ficar meio misturado esse hidrogênio aí. Vou ter que... Sei lá, vou começar a cavar tudo aqui, ó. Que aí esses gases se misturam. O hidrogênio vai pra cima. E fica mais fácil de eu pegar esse hidrogênio depois. Vou começar a fazer uma grande escavação aqui. Cavar tudo. Abrir tudo, cavar tudo. Sei lá. E aí... É que é ruim de ficar cavando aqui nesse jogo, né? Tem que ficar acostumado no escado e pá. É meio... Meio boring. Tudo bem. Tem hidrogênio aqui em cima. Ele pode me pegar e tal. Olha esse dreco sem pelo aqui que trouxer sem escamas, né? Fica muito engraçado sem essa escama, velho. Parece que tá cortado pela metade. Ficava, tipo, a bundinha pelada. Então... Ah, depois eu tento ver se eu consigo gravar aqui eles tirando os pelos dos dreco. É fofinho. Então, esse hidrogênio aqui em cima, ele vai acelerar o crescimento das minhas escamas. Ó, se eu clicar aqui no dreco... Aparece... Cadê? Crescimento das escamas. Ó, 0.33. 0.03. Se ele for lá pro hidrogênio, ele vai acelerar esse crescimento aí, tá? Só que ele tem que ir pra lá. Vai, meu querido. Vai pra lá. Geralmente, eles ficam dando a volta, assim, né? Nos bagulho. Agora, esse aqui resolveu ficar na comida. Ele tá esperando a comida, eu acho. Aí, trouxeram o hidrogênio pra cá. Boa. Esse maldito dreco que tá sem pelo, ele não vai reto. Isso, vai reto. Não, voltou. Você tem que ir lá pra cima, meu filho. Vai lá pra cima. Aí, ó. O outro foi lá pra cima, esse aqui não vai. Audito dreco, mas ok. Quando a gente tiver mais, vai ficar bom, tá? Mais dreco. Porque a gente não tem tanta pressa, assim. E também, tô preocupada com plástico depois, né? Tô preocupada em ter plástico. E a gente tem que começar a ir em direção à parte de cima aí também pra ver o que que tem. De novo, de bom. Aí, esse coisa que eu já vi o que que era. Não lembro. É... De fumarola de óxido de carbono. Olha, que eu saiba, fumarola de óxido de carbono é só útil se for criar bolhas. Não, de óxido de carbono. Não, não. Bolhas é oxigênio poluído. De óxido de carbono. Nem sei se acaba sendo útil pra alguma coisa. Porque, geralmente, a gente quer é se livrar do dióxido de carbono. É, né? Que nem aqui, ó. Se livrar do dióxido de carbono. Muito bem. A pressão de oxigênio, galera, tá aumentando aqui de novo. Por quê? Porque... Eu desconstruí os gases e a bomba não tá funcionando. Não, mas eu tava acumulando oxigênio aqui, tá? Andava acumulando oxigênio aqui. E... Tava... Olha lá. Como tá quase cheio o nosso coisinho. E aí tava... A bomba para de puxar, né, gás? Quando acontece isso. Tudo bem. Ó, pesquisa concluída. Lembra que eu não tô mostrando muitas pesquisas, mas nem a gente seguiu fazendo pesquisa. Fazendo pesquisa. Tipo, aqui a parte de cima tá toda concluída. Toda concluída. Agora eu vou finalizar essa última aqui. Tá? E aí deu. Aí depois a gente já vai partir para as pesquisas, para as últimas pesquisas. Que é a parada, tipo, avançadíssima do jogo. Tá? É... Já liberamos várias outras coisas de decoração. Inclusive que agora... Que nós temos bastante canis e tudo mais. Eu vou poder focar um pouco na parte de decoração. Ah, agora que eu tô com isso aqui livre aqui também. Eu preciso colocar... Um... Ganador de rochas de novo. Mas na verdade, eu podia colocar já o minerador... O... Refinaria de metais. O que é a refinaria de metais? Aproveita melhor os metais. O granador de rochas, ele tem um... Uma perda, né? De minério... De metal. A refinaria é melhor, mas a refinaria é bem quente. Então a gente pode fazer a refinaria... No inferno mesmo, né? Faz no inferno. Eu não vi o que vocês me falaram com relação ao bioma de gelo aqui. Ainda, né? Mas... As... Eu... Conforme eu... As mensagens de vocês... As mensagens de vocês... Eu modifico aqui as coisas. Ah, peraí. Essa refinaria de metais, ela gera água poluída, eu acho. Bom, aqui eu acho que já tá liberada a passagem. Eu posso cavar aqui. Eu posso cavar aqui. E aí eu posso soltar... A água poluída aqui mesmo. Dessa refinaria de metais. Se eu não me engano, a refinaria de metais, ela solta água poluída, sim. Vamos dar uma olhada... Vamos dar uma olhada aqui. Ela gera muito calor, muito calor. É, aqui em efeitos tá faltando coisa. Ele manda ter tubo de saída de líquidos. Se tem tubo de saída de líquidos, é que ele solta alguma coisa. Então deveria estar nos efeitos também, tá? Tipo aqui o removedor de carbono. Eu acho que tá... Ó, efeitos. Mais 100 gramas por segundo de água poluída. Isso aqui deveria estar mostrando também quanto que ele gera de água poluída. Tá. Eu coloquei o granulador de rochas aqui. E eu vou esperar, eu acho, pra construir essa refinaria de metais. Eu quero que vocês me deixem aí dicas de como usar essa parte de logística. Eu vou colocar a refinaria de metais aqui e usar esses negócios de autocoletor, trilho, transportador e tudo mais. Pra que os nossos duplicantes não precisem ficar vindo aqui com traje pra mexer nessa refinaria de metais. Além do que eu preciso dar as dicas de como lidar com o calor. E bom, a água poluída eu posso jogar pra cá. Essa área já é quente também, jogando água quente aqui. Sai uma água muito quente, pelo que eu sei desse refinaria de metais. E eu não sei se aqui perto do gelo é o melhor lugar pra construir. Então eu vou esperar umas dicas de vocês com relação a isso. A gente fica usando mais um tempo o granulador de rochas. Não vai morrer por conta disso. Ah, deixa eu fazer esse granulador de rochas de ferro. Já que a gente vai ter bastante ferro sobrando agora. Essa aqui tá a minha zona da bagunça por enquanto. Até por conta dessas coisas que eu não posso desconstruir. Ligar esse granulador de rochas e beleza. Tá, e eu construí a incubadora aqui. E eu vou colocar ovo de drequinho. Coloco ovo de drequinho aqui pra... Pra chocar nessa incubaroda. E a gente vai ter mais um drequinho. Depois a gente tem que ir atrás de mais drecos. Pra esse lado aqui. Desse bioma aqui, ó. Tem dreco com certeza. E aqui também. Nossa, mãe do céu! Aqui tem três drecos. Caraca. Dá um jeito de chegar ali e pegar esses drecos. Também. Tá, eu vou... Vou cavar aqui, ó. Cavar aqui, cavar aqui, cavar aqui, cavar aqui. Ah, que se dane esse hidrogênio e esse cloro. Também. Ah, fácil ferrar. Bota a escada aqui. Deixa eu ver o que tem por aqui. E... Que que é isso aqui? Rocha ígnea. Rocha ígnea. Então, vamos construir as escadas aqui, ó. De rocha ígnea. Porque eles já pegam do local onde eles estão. Né? Aqui não. Construí errado. Construir aqui. E aqui. E aqui. Nossa, aqui tem três e aqui tem mais um. Tem mais um dreco aqui, ó. Beleza. Show de bola. Vai ser bom demais isso aqui. Por que que ele não construiu a escada aqui, minha gente? Ah, por causa da planta. Maldita planta. Maldita planta. Tem mais areia aqui. Essa areia. Pode dar zica aqui, né? Deixa eu construir aqui. Tá. Tem que ficar... Eu vou ficar de olho aqui. Ele escavando essa parte. Pra eles não morrerem. Nada do tipo. Tá. É... Então, tá, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Oxygen Not Included. Não se esqueça de deixar o feedback aí. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri